Chega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nóis Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nóis Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nóis Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nóis Ele meme se frog Um, dois, um Que o bagulho tá avançado Chega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingi o que acredita, falsidade consumiu nóis Me trocado não dói, me trocado não dói Você diz que tá comigo, eu finjo que acredita, fascina, de consumir nós Me trocado não dói, me trocado não dói Você diz que tá comigo, eu finjo que acredita, fascina, de consumir nós Me trocado não dói, me trocado não dói Você diz que tá comigo, eu finjo que acredita, fascina, de consumir nós MC Frog 1, 2, 1 Tá que o bagulho tá gostado